América Latina Selvagem Na Amazônia, que se estende pela linha do Equador, o clima não muda muito de um dia para o outro, ano após ano. E em um mundo tão uniforme, a evolução correu à solta. A Amazônia abriga algumas das cores e formas mais incríveis da natureza. O solo da floresta é o ambiente mais constante de todos. Além de as copas filtrarem a maior parte da luz solar, o solo também é protegido de ventos e chuvas. 25% da chuva que cai sobre a floresta evapora ao escorrer pelas folhas e galhos. E nunca chega ao solo. Um milhão de espécies de artrópodes, insetos e outras criaturas rastejantes são encontradas na floresta amazônica, o que equivale a 20% de todas as espécies do mundo. A aranha é um dos maiores entre estes animais, com o tamanho de uma mão humana. Tecer uma trilha de fio de seda é sua maneira de mapear seu território e garantir que sempre chegará em casa. Uma caravana de lagartas segue pelas suas cerdas finas, garantindo que nenhuma se perca. Esta pequena poça de espuma abriga minúsculos girinos. A rã, touro, pai, formou esta espuma com o muco expelido das costas da mãe dos girinos. E este foi o último cuidado paterno que receberam. De agora em diante, eles estão sozinhos. Eles sopram bolhas para prolongar a longevidade da espuma. É a única defesa de que dispõem. Mas ela não fornece muita proteção contra um monstro da selva. Esta vespa mede poucos milímetros. Mas para os girinos, é uma verdadeira assassina. Os girinos mais desenvolvidos são capazes de ficar abaixo da superfície para se proteger. Mas os mais novos não têm como escapar. Estas duas criaturas são conectadas por uma relação extremamente complexa. A vespa retira pequenas quantidades da espuma do ninho dos girinos e as usa como cola para construir sua colmeia. Se este bicho-pau permanecer imóvel, praticamente desaparece. Sua camuflagem mescla-se perfeitamente ao ambiente. Ele pode não ter sido detectado por um predador. Mas ainda assim, é fonte de alimento para um minúsculo animal amazônico. Um mosquito parasita parecido com um carrapato alimenta-se lentamente de seus tecidos. E a abundância não atingiu somente os animais. Como a Amazônia estende-se ao longo do Equador, onde não há diferença entre as estações, as plantas crescem a uma taxa constante durante o ano inteiro. Centenas de milhões de árvores competem por luz e nutrientes. Apesar da fartura de verde, o solo da Amazônia é fraco e infértil. A madeira morta e as folhas logo são decompostas por fungos e bactérias. Raízes e ramos espalham-se pelo solo da floresta, sondando qualquer tipo de nutriente entre os montes de folhas. Os nutrientes são reciclados tão rapidamente que não há tempo para a formação de um solo rico. A competição é intensa. As plantas travam uma batalha em câmera lenta. E muitas são armadas e perigosas. E maiores de folhas. Atenção é mais rápida sobre a folga.